Olá, boa noite. Meu nome é Rosane, nas redes sociais eu me chamo Rosane Cheirinha de Arte. Sejam todos bem-vindos nessa live. Eu convido vocês a conhecer o meu Instagram, o meu YouTube, Facebook, o meu Telegram, que o link também é só clicar que você vai direto para o nosso grupo. Venha participar, venha conhecer o meu trabalho, minhas redes sociais. Eu ajudo você a ser 10 na pintura em tecido de uma forma simples. Boa noite, Liliane, Ildeci, Ilza, boa noite, Sérgio, boa noite, Silvia. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Maria José, continuação da live de ontem iniciada no Instagram. Oi, Janaína, tudo bem? Suzana, seja bem-vinda. Lá no Instagram, iniciamos ontem uma live. Boa noite, Maria José, tudo bem? Comecei a pintar uma chaleira e vamos dar continuidade hoje nos ovos, ovos quebrados, ovos inteiros, uma leiteira. Então, quem quiser assistir a primeira parte, clica lá no Instagram que já está gravada lá no IGTV, tá? Ah, está curiosa, Liliane? Que bom! Isso é muito importante, tá? Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Vai ser um aprendizado bem legal. O ovo quebrado dentro da casquinha, ok? Vai ser muito joia. Então, já vamos dar início à nossa pintura. Qualquer coisa é só chamar, qualquer dúvida é só perguntar. Estou aqui para ajudar você. Eu quero que você entenda e veja que a pintura em tecido, ela é fácil, não é difícil. E que você consegue pintar as coisas bonitas que você vê por aí de pintura, tá? É isso que eu quero passar para você. Boa noite, Eliana. Luzanira, tudo bem, Luzanira? Oi, Marluce, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Maria José... Ai, que bom, Maria José. Que bom. É muito legal a pintura. Oi, Luzanira. A pintura é uma arte-terapia, tá? Fala isso com propriedade. Já vou virar aqui o celular e vamos continuar nosso papo aí, tá, gente? Deixa eu ligar aqui. Virar a câmera. E vamos lá. Vou ajeitar aqui. Só mais um minuto. Opa! Agora sim. Vamos dar continuidade aqui, então, a nossa pintura, né? Que iniciamos ontem. Deixa eu só ajeitar mais um pouquinho aqui, tá, pessoal? Acho que agora vai ficar jóia aí. Tá? Vamos ver se eu consigo... Depois você vê se dá para abrir a tela, mas acho que assim tá bom. Vocês que falam aí se dá para ver legal aí como é que tá. Qualquer coisa, vocês reclamam aí que hoje meu assistente voltou ao trabalho, tá, gente? Vamos começar, então. O que eu fiz ontem? Eu só fiz essa partezinha aqui da chaleira que não deu tempo na live, tá? E fiz essa partezinha aqui da mesa. Vamos estar iniciando, então, dentro do ovo, tá? Aquela partezinha que fica dentro aqui do ovo, ok? Você não lembra quem foi a última pessoa que falou pra você? Ai, meu Deus. Tá, eu vou aqui onde eu tô, então. Cidinha, boa noite, professora. Lely, boa noite. Sou do Recife. Sônia, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Recife. Gosto muito desses lugares aí que o pessoal sempre tá aqui nas lives, tá? Seja bem-vindo. Vou pegar aqui, eu tô usando aqui um pouquinho, vou usar até bastante aqui o cinza lunar, tá, gente? Vou misturar um pouquinho aqui com o branco. Dá um cantinho nele aqui, tá? Hoje vai ser um efeito bem legal que vocês vão aprender. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Deixa eu só limpar meu pincel aqui. Eu tava pintando o sabonete antes e ele pegou a cor do sabonete aqui que eu tava usando. Mas vamos lá. Sabe que eu esqueço de limpar o pincel na água? Porque a gente quase não usa pra limpeza, né, na água. Então, acaba esquecendo. Se precisar sair... Marta, boa noite. Sou de Campo Grande, de Mato Grosso. Oi, Marta. Seja bem-vinda, tá? Janaína. São José de Caianá, Paraíba. Seja bem-vinda, São José de Canaía... Canaíã. Canaíã. Isso. Caianá. 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 Seja muito bem-vinda, tá? Neyli, descobrir você foi maravilhoso. Você explica maravilhosamente. Ai, que querida. Obrigada, tá? Eu tento ser assim mesmo. Estudar pra que vocês consigam entender bem, tá, gente? Esse é o meu maior intuito hoje, tá? Tô usando camurça pra fazer a casquinha do ovo, tá? Deixa um celular aqui na mesa que eu consigo ver as mensagens. Só um minutinho. Deixa eu terminar a compartilhar. Aí você deixou um aqui que eu consigo cuidar as duas coisas, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá, beleza. Então vamos fazer essa casquinha aqui, ó. Que é esse ovo quebrado aqui, tá? Da onde mais, pessoal, vocês estão falando? Vão falando aí pra... Mesmo quem sempre está nas lives, é bom falando que... Maria José, eu sou de Nova Glória, Goiás. Nova Glória, Goiás. Seja muito bem-vinda, tá? Anamélia. Boa noite a todos. Boa noite, Anamélia. Seja bem-vinda à nossa live, tá? Muito obrigada por estar aqui. Vou pegar um pouquinho do sépia com um pouquinho do preto, tá? Vou fazer uma sombrinha aqui debaixo desse ovo, tá? Anamélia. Buritirana. Maranhão. Maranhão. Buritinana. Buri-ti-rana. Buri-ti-rana. Que joia. Seja bem-vinda, tá? Eu estou usando um pouquinho do amarelo pele também, tá? Sônia. Muito bonito. São Paulo. Obrigada, Sônia. Seja bem-vindo, São Paulo. Agora nós vamos fazer o ovo, então. Que está inteiro, tá? E depois nós vamos fazer a gema. Anamélia, consegui no Telegram. Ai, que bom. O link do Telegram e do Instagram estão fixados aqui, se faz alguém querer. Entrar, né? Quem ainda não me segue no Instagram, gente. Vão lá, conheçam o meu trabalho. Eu sempre estou ajudando lá. Posto stories todo dia. Fala algumas besteiras lá no stories, tá, gente? Lá eu dou uma desabafada. Isabel, boa noite. Rio Claro, Estado de São Paulo. Ai, que joia. Seja bem-vinda. Rio Claro, São Paulo. Que legal. Que joia. Hoje, vamos ver... Eu sempre faço live de uma hora, mas eu acredito que hoje eu quero fazer um pouquinho mais, tá, gente? Se vocês vão dormir na live, tá tudo certo por aqui. Tô usando cinza lunar, tá? Pra fazer um... Uma mistura aqui, um pouquinho de um reflexo, tá? É bem sutil, mas se percebe, né? Vocês conseguem ver essa cor aqui? Ok. Vamos pro outro ovo aqui. Com o marfim. Ok. É essa a ideia aí. Pode colocar aqui. Isso, deixa aqui. Bem pertinho. Isso. Vou acompanhar aqui meio que sozinha, mas vai dar tudo certo, tá? Vocês podem mandar as mensagens que eu vou vendo aqui que... Hoje deu um contratempo junto aqui pros assistentes. Vamos lá. Vamos fazer o ovinho aqui. Luzanila, não tem como dormir. Sua aula é muito boa. Ai, Luzanila. Obrigada, tá? Eu tenho medo que vocês durmão. Eu já falei ontem, né? Falei até que era pra tomar café, né? Toma um cafezinho. Mas daí... Acho que foi até você, Luzanila. Falou, mas eu não tomo café. Ai, ai, ai. Eu não sei vocês, mas eu sempre acompanho, quando eu assisto as lives, né? Para aprendizagem. Para aprendizagem. Eu deito ou na minha cama, que no meu quarto tem uma televisão. Eu não sei até que ponto é bom ter TV no quarto, tá, gente? Porque chega uma certa hora que você não quer mais ficar na sala, daí você acaba indo para o quarto porque você sabe que tem a televisão no quarto. Então eu fico lá deitada, abro a janela, entra aquele ventinho gostoso, sabe? Ah, Nelly, dá para dormir, não dá para relaxar. É verdade. Ai, Luzanila, que querida. Fica triste quando você perde. Ai, vocês são os amores. E eu fico lá também, no meu quarto, bem relaxada e fico concentrada vendo as lives também. Esticada, deitada. Não sei como é que vocês estão aí, vocês. Mas é gostoso. Depende da hora já, né? Que a gente já não tem mais serviço, né? É o momento da gente, não é? É uma coisa que a gente escolheu para ficar ali, dando uma relaxada e aprendendo, né? Por isso que é tão gostoso. Eu também assisto lives, viu? E eu sou fã. Agora eu vou pegar um pincel menor, tá? E vou pegar aqui o marfim e vou fazer essa parte aqui de dentro da casquinha, sabe? Antes de colocar a gema, tá? Vou até já abrir meu amarelo-limão aqui, que nós vamos precisar um pouquinho. Vou deixar ele aqui no cantinho já. Ah, Junaína, ele está amamentando o bebê e assistindo. Olha aí, ó. Já faz. Ai, que gostoso, né? Já aproveita e já faz duas coisas ao mesmo tempo. Mulher é assim, né? Mulher veio com esse dom. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma particularidade nossa, né? Isso é nosso. Ninguém tira das mulheres, né? Olha, ó. Deitadas na live. É bem assim, Luzanira. É muito gostoso mesmo. Isso quando a gente não põe o fone de ouvido, né? Ai, ai, porque às vezes alguém quer assistir jornal e... Ai, eu não sei vocês, gente, mas... Eu não tô mais com muita paciência pra jornal. Ai, eu assinto bem, sabe? Eu fico que nem amanhã, não tenho live, né? Até fico perdida, porque... Eu gosto de fazer as lives justamente por isso. Passar um pouco lá da sala, sabe? Porque o jornal tá me desanimando um pouco nos últimos dias. E a gente não pode fazer muita coisa, né? Então... Eu prefiro pintar ou ser... Ah, é, Luzanira, chovendo muito. Você sabe que aqui, hoje era pra dar temporal. Ai, é gostoso pra dormir, né? Eu adoro chuva. E... Hoje à tarde... Não, hoje de manhã choveu. Ontem à noite também. Então tá dando essas... Oi, Sônia. Tudo bem? Adorei seu coração, tá? Tô pintando aqui e lendo as mensagens. Que hoje meus assistentes estão com... Umas coisinhas pra resolver aí. Então... Daqui a pouco ele volta. Aqui vai demorar um pouquinho mais hoje a live, né? Então... Vou pegar agora um pouquinho do branco. E vou... Passar bem aqui atrás. Quase não dá pra ver, tá, gente? Esse branco. Esse branco. Verdade, notícia ruim. É, Sônia. Só notícia ruim. Eu não sei se tem alguma notícia boa. Ai, meu Deus do céu. Ou aquele negócio daquela criança lá... Que foi morta. Eu não consigo ver essas coisas. Meu Deus do céu. Isso me choca demais. Quando eu vejo... É, maltrato com criança e animal. Ai, meu Deus. Eu fico muito mal com essas coisas. Então, eu prefiro não ver. Ah, é, Luzanira. Muito alagamento nos bairros. Ah, e qual cidade mesmo, Luzanira, que você é? Nossa, então tá feia a chuva aí, né? É isso que é o ruim, né? Depende do local. Quando chove demais, não é bom, não. É São Paulo? Não é? Ai, Luzanira, me perdoa. Eu já nem sei mais. Olha só, então, a gema aí como tá ficando. Vou pegar um pouquinho mais do marfim aqui, tá? É muito triste essas coisas. Ah, Salvador, Luzanira. Desculpa, tá? Ah, é, e agora... Hum, muita chuva. É. Eu fui numa época pra lá passear e eu peguei essa temporada ali. Quando chove, chove pra valer mesmo, né? É verdade. É. Sempre tem alguém que sofre mais quando tem esses alagamentos. Aí não é bom, não, né? Aí fica... A gente fica preocupada também, né? Coisas. Ai, Sônia, vai ficar lindo aqui, ó, tá? Que vai ter uma clara caindo aqui na ponta. Vai ter uma clara toda aberta com uma gema bem legal. É um efeito bem joia. E você vai ver como vai ficar. Agora eu vou pegar um pincel zerinho. Tem que só ter um pouquinho de paciência e alguns detalhezinhos, tá, gente? Que fazem a diferença, né? Vocês sabem que eu sempre falo dos detalhezinhos, seja a pinceladinha que você for dar. Muita gente... Ai, Luzanira, que triste isso. Pois é. Mas acontece todo ano isso aí também, Luzanira? Quando dá essa chuvarada ou tá meio atípico isso agora? Porque tem lugares, né? Que nem eu falei em São Paulo, esses lugares já não estão acostumados. Mas já sabem que sempre acontecem essas coisas, né? Aqui eu encostei um pouquinho o pincel e tô tentando tirar, tá, gente? Eu não quero misturar a cor aqui, depois eu ajeito, tá? Ok. Ai, Sônia, querida, obrigada, tá? Imagina. Gratidão eu por vocês estarem aqui, tá? Ó, nós vamos começar agora a fazer essa... Vou começar aqui de cima para baixo, tá? Vamos continuar aqui, eu vou acelerar um pouquinho esse ovo e puxar um pouquinho mais para cá, tá? E... É uma pintura bem legal, tá, gente? É bem gostosa de fazer. Quem tá lá no meu grupo do Telegram tem o risco já. Oi, Nelly. Obrigada, tá? Obrigada. E é uma pintura gostosa de fazer, sabe? Eu não sei vocês, mas eu, quando eu vou pintando, eu vou... Quando eu tô principalmente sozinha, assim, né? Agora, assim, nas lives a gente vai conversando, daí não me concentro tanto aqui no desenho. Mas quando eu vou pintando, que nem aqui, esses ovos, ou alguma coisa assim, você remete a algumas coisas, né? Às vezes de casa, da sua infância, nos lugares assim, aonde que você passou. Não é assim com vocês? Ai, Luzaninha, já pegou? Você vai adorar pintar, tá? E você vai conseguir bem legal, porque tem as lives, você vai ver que fácil que é. Aí você pode acompanhar. Vai pintando junto, né? E qualquer coisa, você pode estar... Você vai vendo as cores também. Beleza? Fica fácil. Você pode usar as cores que você tem. Toda vez que eu vou dar uma misturada pra ficar mais natural, eu sempre tenho que limpar meu pincel, tá? Na água. Se não tiver o marfim... Você tem o amarelo bebê? Se tiver, pode usar o amarelinho bebê, ou você pega o amarelo ouro e coloca também... É bastante branco. Ai, a chaleira, né? Ela chama atenção. Ainda tem a leiteira aqui. Opa! Eu tava olhando as mensagens e daí eu peguei outra cor, mas aqui é branco. A leiteira também vai ficar bonita, só que ela é branca. A chaleira chama bem mais atenção aqui nessa pintura mesmo. Vou comer ovo com polenta. Ai, que delícia! Eu adoro o ovo, gente. Ovo frito com arroz, com pão. Eu adoro essas coisas, tá? Adoro. Tá certo, Leine. Aqui, ó, eu vou fazer esse ovo, porque eu já vou entrar com uma cor aqui do fundo, tá? Pra escurecer aqui, pra aparecer bem certinho essa... essa voltinha aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer pra dar profundidade aqui dentro? Eu tenho que usar o quê? Uma cor escura, tá? Então, nós vamos usar essa cor escura aqui, tá? Ó, vou usar essa cor aqui, que vai fazer toda essa voltinha, porque ele tá dentro dessa baciazinha aqui, desse bolzinho, né? Então, eu vou... aqui em Recife comemos ovo frito com cuscuz, delícia. Ai, gente, você sabe, Nelly, que eu acho que o cuscuz tá me perseguindo, porque eu não lembro de ter comido cuscuz. E uma semana pra cá, eu só vejo gente falando de cuscuz. cuscuzera, tem uma panela, né? Eu até comentei com o meu marido que eu tô com vontade de comer cuscuz e que eu acho que eu vou adorar, porque eu gosto de comida, assim, bastante seca e ele parece que é mais sequinho, né? E agora você fala do cuscuz, eu falo que o cuscuz tá me chamando. Tô com vontade de experimentar isso. Eu não lembro de ter comido, tá, gente? Não lembro mesmo. Mas, pelo que falam, hum... Ó, vou fazer todo o interior, então, agora dessa baciazinha, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam aí, que eu vou pintando aqui. Muito delícia, cuscuz, Zanina. Ai! Eu nunca comi, Nelly. Nunca! Nunca! Mas eu acho que dessa semana não vai passar, tá? Porque eu tô com vontade mesmo. E aonde eu vejo tem cuscuz. Por isso que eu falo. Tá todo mundo falando esse cuscuz e muito bom, ai, vou ter que comer. Tem uma panela especial pra isso, né? Que eu vi na televisão, uma cuscuzera. E parece que ela é bem baratinha, não é cara. Não sei se vale a pena comprar pra fazer. Se dá pra fazer em qualquer panela. Ah, cuscuz com leite? É? Nossa! Tem muita variedade, então... Eu vi, sabe aonde? Acho que no programa é de casa. Com queijo, se não me engano. E daí, um apresentador falou que dá pra comer com leite. É, foi sábado. Então, desde sábado pra cá que tá me perseguindo esse negócio. Eu vou ter que comer isso. Oi, Júlia. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Oi, Maria Lucrécia. Seja bem-vinda à nossa live aqui, tá? Qual cidade vocês são que estão chegando agora? Arco Verde. Ai, muito bom, Marlu. Esse cuscuz vou ter que comer. Faço cuscuz com granola ou com aveia pra comer com leite. Ai, gente. Sério. Ai, eu vou adorar. Tenho certeza. Eu vou fazer e daí eu vou contar pra vocês, tá? Vou ter que experimentar. Deixa eu pegar um outro tom de cinta aqui, tá, gente? Eu falando de cuscuz, faz num prato, coloca um pano, vira pra baixo no vapor. Ai, meu Deus. Mas é fácil, gente. Eu tô falando aqui de cuscuz. Daqui a pouco eu vou pintar cuscuz aqui. Com frango ensopado. Ah, então dá pra comer o quê? Tanto doce como salgado ou não? Adorei isso. Com frango ensopado. Vou limpar um outro pincel meu. Ah, Sônia. Hum, então tá. Que joia. Obrigado, tá, meninas? Vou experimentar mesmo. Vou ter que, porque quando a coisa bate muito, é porque é bom, né? E como o negócio tá demais, desde que eu vi sábado lá no programa, manda sim, né, Li? Manda. Aqui na minha cidade, eu amo comer cuscuz com leite e com um pouquinho de mel. Ah, eu adoro mel. Gente, vocês são cuscuzeiras. Todas aí sabem comer cuscuz, menos eu. Ah, não. Não posso ficar de fora. Vou experimentar e vou contar pra vocês, tá? Eu tô fechada com rapadura. Ai, adoro rapadura. Tá, gente, mas daí dá pra comer com doce e dá pra fazer com queijo. Que o que me chamou atenção foi com queijo. Que corta, fica aquela coisa derretida, sabe? E eu adoro o queijo, então... Rapadura, meu Deus. Quanta coisa maravilhosa. Adorei a ideia hoje. Foi fantástico. Com leite de coco. Então dá pra variar muito, né? Nossa. Tô perdendo, né, Ana Amélia? Você é da onde? Nelly, eu sou de... Eu sou do Paraná, mas aqui agora eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. moro aqui na praia. Do ladinho, quase em frente. É em frente ao mar, Benzinho. Mas eu sou do Paraná. Mas a minha família... Não tem... Ai, com leite de coco, né? Você falou. A minha família nunca teve o hábito de... Cuscuz. Os queijos do Paraná ser bons demais. São mesmo. São. E... Porque aqui tem muito interior, né? Então... É muito bom. E a gente adora um queijo, viu? Ó, gente. Eu tô moldando aqui esse ovo aqui. Tá? Eu já vou fazer ele mais pra cima. Aqui. Vou subir mais pra cá. Pra ele não ficar... Já vou pegar uma outra parte aqui. Camboriú é lindo. É mesmo. Verdade. Você conhece aqui, Sônia? Você já veio pra cá? Vou puxar aqui pra fazer ele... Um pouquinho... Mais... Formato de ovo, tá? Comida típica do Nordeste. Ai, amei. Estou aprendendo cada vez mais. Obrigada. Ana Bia, sou de Praia Grande. Oi, Ana. Que bom. Seja bem-vinda aqui, tá? Fico muito feliz. Você sabe que eu adoro tudo que é do Nordeste. Eu me encanto com tudo lá. Ai, imagina. Aqui aí é muito lindo. Perto da praia é melhor ainda. Verdade, Ana Amélia. Ai, Sônia, sério? Que bom! Então, você conhece mesmo. Aqui é muito lindo mesmo, tá? Eu não posso falar. Faz dois anos e pouquinho que eu moro aqui. E... Realmente é lindo. Que joia! Vou colocar um pouquinho do cinza aqui pra nós fecharmos esses ovos, tá? Esse cinza que eu ponho, gente, se fala, ah, mas o ovo é branco. É. Mas eu tenho que pôr esse reflexo, tá? Depois vocês entendem o porquê, tá? Ele fica bem natural, mas tem que pôr esse reflexo, uma sombra, sabe? Deixa eu chacoalhar um pouquinho agora do meu branco. Só duas vezes na praia, Ana Amélia? Olha, eu moro aqui praticamente em frente ao mar, tá? Se eu te disser que eu vou na praia, praia, eu não vou. Eu vou caminhar, eu vou, assim, eu gosto demais. Agora, entrar no mar, eu não entro. Faz dois anos que eu tô aqui, eu não sei quantas vezes. Acho que eu fui uma vez, duas. A gente não vai, sabe? A gente vai, senta na orla, tal. Que aqui eu gosto talvez de tomar um chimarrão, caminhar. Mas na praia mesmo, não vou, não. Pessoal que vem passear, vai, né? Mas nós que moramos aqui, a gente acaba não indo. Vou dar mais uma pincelada aqui, tá, gente? Que eu fiquei concentrada aí com vocês e me distraí aqui nos outros. Quando eu for visitar minha neta, pode vir tomar um café aqui comigo, tá? Você não vai poder deixar passar de vir aqui me ver, vem tomar um café, vem aqui na minha casa. A gente se encontra aí na orla. Vamos se encontrar sim, tá, Luzaneira? Faço questão. Tirar foto e mandar no nosso grupo ainda, hein? Ó, gente. Eu tenho que baular um pouquinho mais esse meu ovo aqui, porque eu tô achando que ele tá muito achatado, tá? Então eu vou subir um pouquinho mais com o meu branco aqui, ó, tá? Que ele vai ficar melhor. Provavelmente eu tirei, eu fiz o risco e na hora ele fica, não fica muito, às vezes, certinho. Então eu vou subir um pouco, tá? É que nem eu sempre falo, você vai vendo como é que vai ficando pra ficar natural, ok? Beleza. Então agora eu vou partir aqui pra parte de baixo. Fui trabalhar em Santos há três semanas atrás, não... Ah, Santos atrás e não... Ah, e não vai no mar. É, você sabe que a gente fala assim, ah, um dia eu vou que nem eu tô na praia, meu sonho é morar na praia, eu vou todo dia na praia, eu vou no final de semana. Muita gente fala isso. E quando a gente fala que a gente que mora aqui não vai, as pessoas ficam meio, como que você não vai, né? Mas é que fica normal. Eu, eu valorizo, agradeço muito por estar morando num lugar tão abençoado, sabe? Mas de ver o mar pra mim já é o suficiente. Ele já me... já me satisfaz. E vai ficando mais velha, vai perdendo essas coisas, eu acho. Quando a gente é mais nova, a gente até gosta, não sei. Meu, quando eu era nova, eu nunca ia imaginar de ir pra praia e não entrar na água, né? Tanto que a minha filha, no final de semana, elas vão com as amigas pra praia. Elas vão mesmo. Então é assim mesmo. Vamos fazer essa parte aqui de baixo, que eu fico me enrolando aqui nos ovos. E depois a gente não sai mais daqui, né? Se depois eu vejo que o ovo ainda tá meio fora, não tá tão redondo, deixa eu passar mais uma voltinha aqui no meu branco aqui. A gente vai e dá mais uma contornada nele, tá? Esses são detalhes que depois na pintura a gente faz. O Batuba é maravilhoso. Ah, é? Eu não conheço o Batuba. É bonito? Ai, tem tantos lugares, né, lindos por aí que nem imagino. É assim, quando eu vim pra cá, eu senti muita falta, sabe, do Paraná. Porque eu morei muitos anos. Imagina, eu vou fazer 50 anos. Então eu morei 47 anos no Paraná. Saí algumas vezes, todas as noites tem live. Ai, Sônia, não. É domingo à tarde, 4 horas, tá? Segunda no Facebook. Então domingo e segunda no Facebook. Segunda é à noite, às 8 horas. Domingo é às 4. Na quarta-feira é no Instagram. E na quinta é no Facebook, tá? Então eu só não tenho live na terça, na sexta e no sábado, tá? E você participa do grupo do Telegram? É gratuito, bem legal. Tem as minhas redes sociais também lá no Instagram. Não sei se você segue, também vai gostar. Amiga, amo o Paraná. Aí é a Sônia. Eu adoro lá também. Imagina, eu nasci lá, então eu senti muita falta quando eu vim pra cá. Mas agora eu tô tão já acostumada aqui, que a minha casa agora é aqui. Então é assim. A gente vai se acostumando, né, nos lugares, né? Então, quando você quer, você acostuma em qualquer lugar, né? Mas no começo é diferente. Ainda mais porque aqui é um lugar de muito turista, né? Então é diferente do que uma cidade que não tenha isso. Ai, que querida, Sônia. Ai, você seja muito bem-vinda, tá? Mas entra lá no grupo que você vai adorar, tá? As meninas lá, tem várias que estão aqui. Elas me acompanham. Elas são, olha, gente, nós estamos uma família lá, né? Meninas, pode falar aí pra ela. Tem várias aqui. E a gente já tá um grupo assim de... Eu já considero muitas amigas lá, viu? Muitas. São todas muito queridas. Tudo em prol da arte. Nós estamos lá justamente a arte que nos uniu, né? Ui! Vou chacoalhar um pouquinho mais do meu marfim. Tá? Eu acho que aqui, ó, eu dei uma pingadinha do branco. Mas depois eu tiro, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho com o marfim e vou suavizar esses movimentos aqui, tá? Pra ficar bem natural aqui esse meu potinho com ovos, tá? Uma ajudando a outra, né, Janaína? Você aprende todos os dias no grupo. Ai, é verdade, né? Olha, eu aprendo muito com vocês lá, tá, meninas? Vocês são dez. Ai, fico muito feliz. Tem umas que estão lá desde o começo já, né? Vocês que estão lá já há mais dias. E até eu quero que vocês opinem mais lá, ajudam. Pode opinar lá, ajudar quem tá começando. Porque geralmente quem tá começando tem um pouquinho de vergonha, né? E vocês que já estão no caminho mais da pintura, já podem ajudar as outras. Vocês já iniciaram também, né? Ah, é bem fácil, tá, Sônia? Você só baixa o aplicativo Telegram, que é igual ao WhatsApp. É um aplicativo. E daí você vai ver como é fácil manusear, tá? O Telegram é bom porque quando você entrar no grupo, você vai ver que todas as mídias, tudo que foi falado, você vai ter acesso e vai conseguir ver. Não é porque você vai estar entrando agora que você não vai ver, tá? Então é por isso que é bom o Telegram. Tem suas vantagens, você vai ver, tá? Menino, vocês estão vendo que eu tô misturando as cores aqui, né? E tô fazendo uns risquinhos, como se fosse uma baciazinha mesmo, tá? Vai adorar, Sônia, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu, assim, tem muitos que estão iniciando e eu já até fiz umas, uns posts pra ajudar. Tá lá no meu Instagram também. E todas ajudam, tá? Elas trocam riscos, uma pede risco pra outra. Ixi, tá? Assim, ó. Uma beleza. Tão aprendendo muito. E eu tô aprendendo com elas também. Então, agora eu só vou complementar aqui, vou fechar um pouquinho mais. Então, na verdade, fiz um enfeitezinho aqui, tá? Pra não ficar, pra combinar mesmo com esse, essa pintura toda, sabe? Qual a sacaria que eu uso? Ah, eu uso a Pucarana. Ah, eu compro lá, inclusive lá na minha cidade, no Paraná, quando eu vou, eu compro bastante. Porque aqui eu não fui atrás, eu não achei ainda essa sacaria da Pucarana. Eu gosto muito porque a trama é bem fechada e é uma qualidade muito boa, sabe? Parece que a pintura não desgasta. É um tecido muito bom. Eu gosto. Eu vi que as meninas até comentaram lá no grupo do Telegram que tem no Mercado Livre, pra vender. Umas compraram hoje, né? Eu vi. Então, outras assim eu não conheço, sabe? Então, eu tô usando já faz muito tempo essa da Pucarana. Não posso te falar de outras marcas porque eu não não sei, né? Também. Acho que tem da Estilotex também. só que aqui eu não encontrei ainda, tá? Agora aqui eu só vou dar uma arredondada aqui. Estilotex e Atenas. São boas só nessas aí. A Estilotex eu sei que é muito boa. A trama aí bem fechadinha também. Aqui é bom, fácil de encontrar. Tem muitas fábricas. Ah, é, Janana? Ai, que benção. Estilotex. Ah, Estilotex é bom, né? É, eu aqui não encontrei. Encontrei um. Você acredita que eu fui numa loja de aviamento? Tava escrito Estilotex. E eu vi que a qualidade não era, sabe? Aí eu falei pra moça. Escuta, mas isso aqui é Estilotex? Ela não. Só tá escrito, mas não é. Ah, no Mercado Livre. Ah, ok, Luzaneira. Aí você compra de metro? Ou de, é, por quantidade mesmo, Luzaneira? É, eu a hora que acabar aqui, é que eu sempre vou lá pra minha cidade. Então eu acabo trazendo, tá? Deixa eu ver, acho que tá ficando certinho aqui. Agora aqui a gente vai endireitar com essa parte aqui de baixo, né? Vou pegar o branco. Aqui eu compro como pano G, é bem fechadinho, eu compro por quilo. Ah, tá, por quilo. É melhor daí, né? Você tem um preço melhor, né? Daí você corta também o tamanho que você quer, né? Verdade. É isso aí. Comprar peça de 10... Ah, de 10 metros, Luzaneira. É isso aí. Verdade. É porque senão não vale a pena o frete, né? É isso aí. Tem que valer a pena o frete. Já que vai comprar, né? Já que vem numa vez só, né? Eu vou usar agora, meninas, o azul cobalto, tá? Deixa eu ver aqui. Dá uma boa chacoalhada no meu azul aqui. É, tem o Ultramaro e o Cobalto. Tanto fácil isso pode estar usando, tá? Já... Já molhei toda a minha unha. Um quilo de 16 panos ou mais. Ah, olha só que beleza. Beleza? Uhum. É isso aí. Vou usar um pouquinho desse azul agora, tá? Bem pouquinho mesmo. É, e eu acho que vale a pena realmente quando você faz isso comprar em quantidade assim, pra aproveitar, né? Aí você compra um tecido melhor, já ganha no preço, né? Isso aí. A gente tem que buscar sempre o melhor, né? Ou pelo menos, dentro das nossas possibilidades, o melhor, né? Eu vou fazer agora essa toalha aqui ao redor, tá? Eu vou fazer mais esse ovo e a gente vem com a leiteira daí, tá? Eu faço essa base aqui com o branco, porque eu não quero o azul muito forte. Um quilo, vinte reais? Nossa, Janaína, mas só isso? Um quilo, vinte reais? Mas daí dá tudo esses panos? É barato, não é, gente? Porque, ó, esse aqui eu consegui agora com preço bom. Eu paguei sete reais, dois panos enormes. Mas pensa só, vinte reais? Tudo esses panos que você falou, é barato demais. Vou já chegar aqui no cantinho, tá? Ai, olha que beleza, hein, Janaína. Nossa, é barato, hein? Por isso que fica mais barato pra você. Que maravilha! Muito, muito barato mesmo. Pensa só. Aí, se você vender o teu artesanato, por exemplo, você ganha muito, né? Ou pode fazer um preço melhor também pras pessoas. Você ganha no pano, né? Que legal isso. Tô usando sempre um pouquinho de azul, tá? Aqui é muito baratinho, isso é muito bom. Olha só que beleza. É, porque você tem bastante fábrica, então, justamente por isso, né? É, só aí. Aproveitar, né? Eu vou pegar um pouquinho do preto agora. E eu já vou fazer uma sombrinha, tá? Aqui no meu ovo. E vou fazer aqui também, dessa lateral aqui também. Toda essa volta aqui, ó. Gente, meu assistente me abandonou. Agora, tô aqui. Você tá vendo como é que é, gente? Tô sozinha hoje. Mas tô dando conta aí, né? Já gosto de um papo? A gente vai conversando, eu vou pintando, vou olhando. Daqui a pouco eu tô... Eu tô pintando cuscuz aqui. Ai, ai. Né? Vai falando, vai falando. Daqui a pouco eu tô... Em vez de fazer ovo, eu tô fazendo cuscuz. Ai, gente. Tô com cuscuz na cabeça. Eu apaziguei um pouquinho aqui, porque depois eu quero dar mais uma reforçada, tá? Aqui nessa... Nessa sombra. Então, deixa secar um pouquinho, tá? Fui comendo. Fui comendo da live. É verdade. Arregou. Ah, mas ele vai ter que voltar. Vai. Você acha o quê? Eu vou deixar barato. Eu falei assim, ó. Anamélia, você fica indicando as meninas, depois você corre? Ah, não. Deixa ele. Daqui a pouco ele volta. Vai ter que voltar. Eu falei, as meninas, não vou esquecer do que você ficar falando que é fácil aí, que é a beleza, que, né? Que tira de letra. Ai, ai. Nessas toalhas aqui, meninas, daqui na... Quando você faz, o importante é que você tem que cuidar. É... Bem o risco, tá? Bem o risco que você vai tirar pra ter os movimentos. Não importa se você... Dá um pouquinho o risco que você conserta, mas pelo menos uma base pra depois você conseguir saber aonde que tá, que nem aqui tá essa curva, tá? Então, sempre tem que cuidar quando você vai fazer toalha, vai fazer que parece aqueles crochê de pintura, sabe? Porque senão, porque senão fica torto, fica feio, não dá o movimento da toalha, mas isso é só cuidar na hora de você tirar o risco, tá? Tem pelo menos uma base, que nem aqui eu tô fazendo, não tá saindo tão reto, mas eu já vou, já posso alinhar. Mas eu sei que aqui eu tenho que fazer uma parte mais escura, por exemplo, né? Então, assim, a gente vai ajeitando bem certinho a live. É, a live. Olha aí, ó. Eu falei, eu olhando o celular e pintando, eu fico doidinha, gente. Acho que ele já ia falar a idade, se ele tivesse aqui, ele já ia falar. Lusanira, pinta nada. Pinta nada, é só pra incomodar. O que você acha? Pinta nada, é só pra incomodar vocês. Esses dias eu falei pra ele, senta aqui, vai pintar. Aí ele fez de conta, falou, acho que eu não vou dar conta. Pinta nada. Acho lindo o falso barrado. Aí eu também acho, viu, Ana Amélia? Acho muito lindo. E também tem tudo aquele jeito pra fazer, né? Agora aqui eu vou passar tudo branco e depois eu venho com os risquinhos pra gente fazer as divisórias dessa toalha, tá? Aqui o artesanato de pano de copa é muito desvalorizado. Não paga o preço justo por conta das produções que tem aqui nas fábricas. Janaína, então, pois é, mas assim, você vende pano de copa aí? Eu sempre pergunto isso, sabe por quê? Janaína, sou ruim na pintura. Ai, Ana Amélia, não é não. Você, você tá falando de você? É não. Não. Eu fraturei minha mão, foi a pintura, me ajudou a ganhar movimentos leves. Ah, sim, Sônia. Já vou falar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que foi a Janaína, né? É, Janaína. Assim, eu falo assim, quando as meninas, elas vêm sempre me falar o que que eu posso fazer, me chamam muitas vezes pra dizer o que que eu posso fazer pra melhorar, que aqui na minha cidade não é valorizado o artesanato. Ok, gente, eu concordo, eu entendo muito isso, tá? Depende do lugar, eu sei que o preço é diferenciado. O que que eu sugiro pra elas sempre? Primeira coisa, faz alguma coisa que chame atenção no seu produto. Ah, mas o quê? Pega, faz um sabonete, pinta um sabonetinho, dá pra sua cliente. Ah, mas eu vou tá dando, já vou tá perdendo. As primeiras vezes, você vai acabar fidelizando o seu cliente. Outra coisa, às vezes você tem que gastar um pouquinho, pouca coisa, mas tenta inventar uma embalagem diferenciada, alguma coisa que não vá, talvez, gastar tanto. Sabe aqueles papel craft? Eles são mais em conta. Então, tenta pegar, ele é aquele papel reciclável. Tenta, você pode até pintar nele, num canto, uma flor, pra embalar com a própria tinta de tecido, sabe? Tenta você fazer alguma coisa que chame atenção das suas clientes, tá? Segundo, então você vai dar um mimo, um sabonete baratinho, que você vai gastar, Isso mesmo, Sonia é o marketing. Você vai gastar pouca coisa, mas elas não vão esquecer. Elas vão perceber o teu capricho, tá? Outra coisa, pra quem você oferece? Quando você tem um produto, uma embalagenzinha bonita, você pode até, você vai ser uma pessoa diferente do que o normal que vê. Quando tem um produto diferente, as pessoas pagam um pouco mais. Se você ganha, digamos, sei lá, que o normal é... Eu vou colocar, por exemplo, que nem aqui, a gente cobra, pode cobrar, eu não vendo, mas 40, 45, se aí vende, tem lugares que vende até 20, 25. Que você ganhe 2 reais a mais por fazer isso. Mas, com o tempo, as pessoas vão saber que você tem alguma coisa diferente. Então, sempre tente pensar, o que eu posso fazer pra chamar atenção das minhas clientes? O que eu posso inovar? Tá? Eu falo isso porque é dessa forma que você vai poder agregar um valor nas suas coisas. Tem pessoas que têm o mesmo produto, que fazem outra a toalha e está dobrada. Isso! Está dobrada. Isso mesmo, Luzanira. Obrigado, Sandra. Eu não sei se você está me entendendo, mas, às vezes, tem pessoas que vendem o mesmo produto e fazem essas coisas e elas cobram, às vezes, até o dobro. E as pessoas pagam. Então, de repente, você oferecer para as pessoas que têm um pouquinho mais de condições, às vezes, que são donos de uma loja, eles não vão achar ruim porque você está oferecendo um produto com uma qualidade indiferencial. É isso que eu quero dizer. tenta pensar dessa forma. Janaína, meu Deus do céu, R$ 8,00, mas você já precificou o seu produto? O que é precificar? Você contou tudo que você gastou e viu se você está ganhando? Porque tudo vai depender daí, né? A pintura que você vai colocar, o barradinho, mas R$ 8,00, meu Deus do céu, senhor. Aí, eu vou dizer que está de graça. Estou fazendo puxa-saco, vendo juntos. É isso aí. Ai, Sandra, querida, obrigada, tá? Obrigada. Eu estou aqui conversando, vendo tudo, nem sei como é que está ficando. Vocês vão falando aí, tá? muito, muito barato, R$ 8,00. Ah, tá. A Sônia falou dos movimentos. Isso mesmo. Os movimentos ajudam mesmo. a pintura, aqui, muitas meninas já sabem, né? Da, principalmente do Telegram, que eu faço pós-graduação em arte-terapia, né? E lá, eu tenho aprendido muito, gente, o que a pintura faz para as pessoas, tá? Além da arte, terapia, enfim, que todo mundo sabe o bem, a gente que sabe já, que pinta, já sabe bem dizer disso, né? Mas tem muitos médicos indicando para as pessoas que são ansiosas, para a gente que tem síndrome do pânico, para muitas coisas, cada vez mais a arte-terapia, que pode ser a pintura, o trabalho de várias formas aí de artesanato, né? Mas eu puxo para a pintura porque que nem a pintura também me ajudou quando eu estava entrando numa depressão, então eu puxo muita pintura. Eu já fiz pintura em tela também, mas eu acabei voltando para o tecido, porque o tecido foi o que mais me agradou. Eu assisto lives hoje dos artistas plásticos para trazer para o tecido, mas eu gosto mesmo é dar muito barato por oito reais. Eu vendo por trinta e cinco. É, Sandra, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, é isso mesmo. Então, eu sempre falo assim, eu tento inventar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para gerar um valor um pouquinho melhor, tá? Porque senão, olha, aqui eu pintei um sabonetinho para vocês, eu fiz esses dias uma live, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Vou deixar aqui para vocês verem, ó. Aqui assim, qualquer coisa eu levanto. Para mim, eu coloco nos kits e tal, né, para, que eu acho bonito quando eu dou para alguém. Então, eu sugiro para fazerem isso, porque vai gastar pouquinho e vai ficar bonito. Que nem agora para o dia das mães e tudo, né? Quem que não vai gostar de ganhar? Eu sempre falo isso. Quem que não vai gostar, né? Tá. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do azul com cinza. Eu já estava chamando meu assistente porque... Assistente? Olha! O pintor profissional chegou, filha. Olha o que vocês acham disso, gente. Sucesso. Sucesso, você vai ver. Eu estou já, dou pinceladas de todas as formas. Sou cuidadora de idosos, preciso fazer água e faço a beijo. Perfeito, Sônia, falou tudo. É isso aí. É, falou tudo. que legal, ser cuidadora de idosos. A minha mãe fez um curso. Eita, hoje está difícil. Aqui, vamos lá. Aqui, para vender mais, é preciso crochê e barrar. É. É isso mesmo. Tem que inventar alguma coisa, né, Janaína? Então, tentem pensar em alguma coisa para ser diferente das outras. Outra coisa, tem umas essências, tá? É uma dica que eu dou, não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu sempre dou para quem me pede. Você paga aí, não sei, acho que é oito reais, talvez um vidrinho, que dá, eu falo assim, que dá para uma vida, tá? E essas essências, você coloca nos seus panos esse cheirinho. Então, quando a pessoa vai olhar, tipo, cheirinho de lavanda, tudo isso vai fazer um diferencial. Sônia, 99 anos e 97 anos, 9 anos. Nossa, tudo essa idade deles. Que queridos. Você vai pintar lá, né? Vou. Vou aproximar porque está muito... Tá. Que queridos, Sônia. Só que não é fácil, né, porque eu vejo que os idosos já vão com as suas... Como que eu falo assim? Não vamos dizer que eles são teimosos. A gente vai criando manias quando a gente vai ficando velho, né? E imagina eles, né? Ai, ai. Nelly, como usar a essência? Ó, a essência, por exemplo, você faz uns pinguinhos. Cuida, porque ela é super concentrada. aí você coloca uns pinguinhos nos cantinhos dos panos, tá? Bem nos cantinhos. É... Vira o vidrinho, né? E coloca bem no cantinho do pano. Se não tem noção como isso dá um cheirinho nas suas coisas. Sônia, nem um pouco. Nem um pouco, né, Sônia? Faz toda a diferença, tá, Nelly? vocês que são, meninas. Vocês que são dez. Ó, os ovos estão saindo, tá? Aqui eu vou... Agora que o meu assistente voltou, que tava falando que você arregou aí, que tá com medo, tá? Sobre? Sobre, fala aí, meninas, que ele tá com medo do que aí? Nelly, você é demais. Capaz, meninas. Eu arregar? É. Nunca. Tavam falando que você tava com medo da live, que elas iam te cobrar aí. Nelly, obrigado. De nada. Já vai, Nelly. Eu faço com álcool e amaciante. Ai, que legal. E daí você coloca a essência? Ela produz a essência. Ela faz um álcool. Um álcool com cheiro amacentando. Que delícia. Ó, vamos começar agora aqui, tá? Vou fazer a leiteira. É uma leiteira bem joia, bem fácil de fazer. Essa pintura vai bastante branco, tá? E no pano de copa. O nome do assistente? Emerson. Emerson. Ele indicou as meninas aqui, Sônia. Na verdade, o artista sou eu. Ela é só um aprendiz, né? Consegue... Consegue começar lá em cima, né? É, Sônia, as meninas aqui vão contar daqui a pouco aí do assistente, tá? Vou deixar pra elas. Eu nem vou me meter mais nisso. Domingo, a live com assistente... Da professora. Boa, Ana! Olha aí, ó. Vocês podem escolher uma coisa bem difícil pra essas pinturinhas que ela faz. Eu acho muito fácil. Meninas, o que vocês acham dele pintar rosas? Não, rosa é muito simples. É uma coisa mais complexa. Esse meu assistente, Sônia, já deu o que falar aqui. Não pinta nada, mas fala que meu homem dá conta. É. Tem que trabalhar com venda. Não é fácil, né? Pandemia, você tem que inventar alguma coisa, porque senão você fica doidinha com esses homens aí. Ai, ai. Agora eu vou entrar preto e branco, tá? Ah, é? Que joia. A Sônia é nova aí, né? A Sônia é nova. Aham. Sim, falei. Aham. Falei pra ela, ela falou que ela vai ver com o sobrinho dela. Ó, a Luzaneira gostou da ideia da rosa. Vai ver com o sobrinho dela pra instalar o Telegram pra ela. É isso aí, né, Luzaneira? Vamos pôr ele nas rosas. Ó, aqui eu fiz um cinza, mas eu vou esperar secar um pouco e vou jogar um pouquinho mais de branco, tá? Nessa parte aqui. Aqui, ó. Vou jogar um pouco mais do branco aqui, ó. Porque esse preto aqui dentro, ele tem que tá bem escuro, porque lá dentro tem que ser preto. É a profundidade, né? Então, vamos descer pra cá e vamos indo. Ah, com o mesmo nome, por isso. Mas ele tinha bom gosto, né? Ah, pronto. Agora aguenta, gente. Ai, eu nunca vi... Olha, eu sou casada há 23 anos. Eu nunca vi alguém com autoestima tão elevada que nem essa pessoa que tá aí. Não sei se quem é casada aí, marido de vocês também é assim. Pela misericórdia. Sabe aquela pessoa, tipo assim, eu me amo? Tá aí. Não tô falando que tá errado, tá? Mas... Vocês já perceberam, eu acho que eu não preciso nem falar. Eu não vou que se Deus acertou. Pelo amor de Deus! Vocês, por favor, não liguem, tá? Não vão fugir da minha live por causa dele. Se Deus não foi justo com você, eu não te preocupo. Ai, meu Deus. Mais uma hora e cinco de live, né? Ah, hoje nós vamos ficar mais tempo aqui. Se as meninas não dormir... Eu tô usando o CEP agora pra fazer esse ar de envelhecido aqui, tá? Denise, maravilha. Sônia, quero ver ele pintando, fazer. Olha, ó. Tranquilo. É isso aí, é o que as meninas estão cobrando, tá, Sônia? Ele fala tanto que é moleza e tudo, elas já falaram pra ele fazer a pintura, que é pra eu deixar ele. Janaína, muito bom. Deve ser ótimo a convivência de vocês. É boa, sim, Janaína. Graças a Deus. Ela tem vontade de me matar, eu pujo, daí eu tenho vontade na parela, daí ela foge, assim, vai. Às vezes eu tenho vontade de ele jogar ele da sacada pra baixo, tá? 23 anos. Às vezes... Pra jogar na sacada é fácil, é só no 18º andar. Nós moramos no 18º andar, às vezes... Eu tenho que ter um autocontrole, tá? Pra não jogar ele pra sacada pra baixo. A gente fala, não adianta jogar. O anjo voa, né? Ai, pá, pelo amor de Deus. Elas não merecem ouvir isso numa quinta-noite. Pra não pesar, né? Tá. É, porque ninguém merece, gente. Coitado de vocês. Se vocês decordam pra esse ser aí... Amanhã é sexta-feira. Né? É... É isso aí. Luzanira, faça isso, né? Concordo. Ai, ai. O dia que a Luzanira vem pra cá, ela vai te conhecer. Tá convidada, Luzanira. É, já falamos que vamos se encontrar, né, Luzanira? Ela vem visitar a neta dela em Itajaí, daí a gente já... A gente assa uns ovos no espeto aqui, toma um chimarrão. Quer ver se ela gosta de chimarrão? Quem vai comer ovo no espeto também? Janaína, eu tô com 13 anos, tomara que continue do jeito que tá. Ai, que bom. Isso é muito bom, Vini. Se tá assim e quer que continue, é... é assim mesmo. Nelly, você vende apostila? Ai, Nelly, não. Eu só dou curso online, tá? Até o mês que vem eu vou abrir uma turma, mas eu vou avisar a todos. Luzanira, sim, se Deus permitir. Se, sim, se Deus assim permitir. É verdade. Verdade. Mas de qualquer forma tá convidada. É. Mês que vem. agora nós estamos descendo, tá? Então, eu peguei um pouquinho do marfim e vou agora usar o branco do lado de cá. Agora eu vou pedir para as meninas que já me acompanham mais tempo. Agora é pergunta para vocês. Ele rouba. As meninas que estão aí no Telegram, tá? Me dizem por que que eu estou usando o branco para o lado de cá. Eu quero que vocês falam agora por que que eu estou usando o branco aqui, tá? Clareei aqui, puxei mais o branco aqui, aqui. Por que, meninas? Não, fiquem isso nesse, meninas. De calma, deixa elas esconder. Elas sabem? Tenho certeza que elas vão responder. Do jeito que elas estão, elas sabem por que que eu usei o branco do lado de cá. Falam aí. Sônia, vocês são muito simpáticos. Obrigada, Sônia. É que a gente faz isso para vocês não dormir, tá? A gente só não empresta dinheiro, o resto... Ai, Deus. Vamos lá, meninas. Por que que eu tenho que usar o branco? Sandra, para dar luz. Aí, eu estou falando? Essas meninas já sabem? É isso mesmo. porque do lado de cá está mais escuro, né, Sandra? Isso mesmo. Eu sabia, eu não respondi para não atrapalhar vocês. Ai, meu Deus do céu. Ele nem sabe o que é luz e o que é sombra. Tá, gente? Ele não sabe o que é. Eu quero dar espaço para elas responderem. Ah, não tem vergonha. Não tem vergonha. É isso aí, Sandra. Agora sim, eu venho, então, carregando o meu branco, tá? Você vai finalizar com tudo, você acha? Olha, vai ter... Eu acho que não vai dar tanto. Então, eu não sei se eu acho que nós vamos terminar domingo, será, meninas? Porque tem esse ovo quebrado, com essa gema e essa clara toda caída. Tá uma hora e dez. É, então. Eu acho que eu vou fazer uma hora e meia agora. É que eu fiquei ali conversando e olhando, daí eu demorei um pouco mais, né? É. Aí domingo a gente pode terminar. Aí não sei se não, vocês vão dormir aqui na live. Meli, quando você comer o cuscuz, você disse gostoso. Não, eu vou ter que comer. Aí você vai achar o fubá. Ah, sim. É um fubá próprio para isso, né? É isso? Tem que ter um fubá próprio para o cuscuz. Eu fiquei perdida agora no assunto. É assim, lembra que eu te falei que o cuscuz está me perseguindo? Que eu acho que eu nunca comi e daí elas começaram a falar de tudo que é jeito que dá para comer o cuscuz. Eu acho que você comia o por de galinha, só que não lembra. Ah, mas eu preciso comer. Ele está na minha ponta língua, eu estou com vontade de comer. Luzanira, ele sabe tanto o tempo como assistente, já tem a teoria. É verdade, Luzanira. Meli, isso. Então, olha, viu? E daí eu falei para elas que eu vou ter que ir atrás e comer isso. Porque está me perseguindo esse negócio. É, Meli, farinha de milho. Luzanira, milharina. Milharina? Ah, ok. Lembra de eu comprar para mim fazer isso? É, para saber fazer também outro lugar, né? Ah, eu pego na internet, daí... Ah, não sei se é... Eu já comi, mas não sei fazer. É gostoso, né? Ah, é. Eu acho que é. Você gosta de comida nordestina também, né? Tem um flocão que é bem mais fácil de fazer do cuscuz. Ah, é? flocão de milho eu tenho até em casa. Eu uso para fazer farofa. Ó, então aqui... Vamos lá. Vou pegar o preto. Eu sempre falo que... A gente sempre aprende quando a gente está um com o outro, né? As meninas todas aí... Luzanira, tem a marca Cuscuz Mil. Ah, eu vou procurar isso. Ana Mel, eu gosto mais do flocão de milho. Ah, eu adoro o flocão para farofa. Vocês, pelo jeito, comem direto isso, né? Então, craque já. Ó, eu não lavei meu pincel, tá? Tô aqui fazendo aqui a voltinha do pegador usando o preto que é o lado de cá onde tem que ficar mais escuro, tá? Agora eu vou limpar meu pincel no pano. Janaína, aí você faz recheado com carne de sol e queijo. Aff, Maria, adoro carne de sol. Não tem como ficar lá, né? Não. Deixa eu pegar o meu pituar. Ó, só para dar uma encorpada aqui, ó. Sandra, é muito gostoso o Cuscuz. E eu sou o Rio Grande do Sul. Olha só, tá vendo? Luzanira, vou mandar uma foto da embalagem de novo. Pode mandar. Aqui agora eu vou entrando com o preto para ficar natural aqui o preto com o branco entrando essa base, tá? Mas eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar aqui também para dar esse ar meio que de envelhecido, tá? Ana Maria, eu nunca comi farofa com flocão. Não? Só com farinha de mandioca. Ó, senhor, eu gosto. Às vezes eu passo ela um pouquinho no... Ai, como é que é o nome daquele triturador que eu uso para fazer as tortas? Eu tô concentrada aqui e agora não me vem o nome. Aí... O multiprocessador? É, o multiprocessador. Às vezes eu passo um pouquinho lá para ele não ficar tanto flocão. Mas eu gosto dele. Vou lavar meu pincel para tirar só o excesso da tinta. Vou pegar agora um pouquinho do branco só para nivelar aqui, então, essa base aqui dentro da... Então, ele vai ficar meio manchado assim, essa leiteira, tá? Depois, quando ela secar, eu vou usar um pouco mais do branco. Ana Amélia, tem só líquido de ficadeira. Também pode ser. Assim... Não, é para ele não ficar tão... é flocão. Mas, é... Dá para usar assim. É só para dar uma batidinha, assim, para ele não ficar tanto nos flocão. Porque senão ele vai ficar muito macerado. Também não é legal. Mas amiga, você pode fazer um cuspus com flocão. Nossa, que delícia. Olha aí, ó. Hum! Tem muitas ideias, então, né? agora, essa parte aqui é a parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque vai ter esse detalhe desse gancho aqui que eu vou puxar, então, para... é... aonde que a gente pega a leiteira, já estou quase terminando aí, menina live, tá? Hoje demorou um pouco mais e mesmo assim não vai... a gente não vai terminar por quê? Porque tem detalhes, né? Ana Amélia, preciso comprar um pito lá, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, Ana Amélia. Ele é bom para fazer os fundos, ele é... Muito lindo. Ele é... Obrigada, tá, Início? Ele é bem útil, tá? Você vai usar muito, então, é um pincel que vale a pena você ter, tá? Que nem eu estava falando, gente, não tem, porque é uma pintura com detalhes, então, eu não tenho como acelerar uma pintura dessa, tá? Aqui ainda tem toda a parte que eu tenho que fazer os detalhes, então, não tem como a gente correr muito com ela. Tá? 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 Ana Amélia, dá tempo de terminar hoje? Acho que não, Ana Amélia, não vou conseguir terminar, por causa dos... Como o assistente tinha me abandonado, daí eu tive que... Lusaneira, muito rica em detalhes. Isso mesmo, Lusaneira, então, você vai fazendo os esfumados, vai preenchendo, sabe? Então, não tem como acelerar mesmo. Aqui depois, quando tiver seco, eu vou ter que passar um pouquinho mais de branco, tá? Só que no final vai ficar legal, vai valer a pena. aqui eu tô usando um pouquinho do marfim, tá? Já? Que horas são, afinal? É, vai ser nove e vinte. Nove e vinte? Ok, ok. Aí tem uma parte aqui que tem uma sombra ainda. Mas é assim? Eu até achei, gente, olha só. Mesmo eu trabalhando com pintura tanto tempo, né? E eu ainda falei, eu vou conseguir terminar essa pintura, acho que na live, né? Mas daí você começa a fazer e vê que tem um monte de detalhes e coisas e não dá pra deixar assim de qualquer jeito. Então, se é pra fazer, nem que faz outra, né? Nem que... Mas tem que sair bem certinho os detalhes, senão não tem como. Vou fazer só mais um ganchinho aqui, mais um pouquinho, aí a gente termina domingo. Marlúcio, a hora passa muito rápido. É, aí que tá. Então, quando você faz essas pinturas assim, voa o tempo. E daí, a gente nem percebe. A Marlúcio tá firme aí, né, Marlúcio? Marlúcio é uma querida. Sempre tá presente nas lives. todas as meninas, todas as meninas, Quando eu falo a Marlúcio, as meninas todas ali são sempre tão aqui apoiando. Nossa, tem várias aí, a Anamélia. Não quero, eu não gosto de falar nomes, né, mas às vezes acabo falando. Porque a Luzanilha eu já falei, né? Então, são várias que sempre estão, que podem, estão aí, né, meninas? Vão ser dez na pintura mesmo. Marlúcio, tá assim, professor. Olha, tá vendo? Então, aqui agora eu vou forçar um pouquinho mais. Tá? aqui vou pegar um pincel. Deu uma hora e meia se me falo. Já deu uma hora e meia. É, passou dois minutos de uma hora e meia. Ai, ai. No caos. Ai, eu por mim ia ficando aqui. Eu tenho que buscar minha filha, que a minha filha tá fazendo um curso. Ela vai precisar. Ela faz curso de maquiagem profissional. E daí eu vou lá buscar ela, sim. É, daqui a pouco eu tava no mensagem. Eu vou até você se despedir, a gente tava tentando. Tá bom, já vou terminar, então. Ele tá me acelerando aqui agora. Pode explicar a minha situação. Tá bom. Tá bom. vou passar só mais um pouquinho do seque aqui, porque vocês vão perceber que vai ser uma sombra. Tá? Só terminar esse gancho aqui, tá? ele vem um ganchinho aqui assim e puxa pra cá. Aí eu pego agora o zerinho. Aí. ai meninas. Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês de frente. Ó, já embolou todo esse fio aqui. Olha, mostrei então o ovinho lá dentro, né, quebradinho. A toalha ainda nós temos que dar uma finalizada. Esse ovo aqui também tá muito comprido. Vou dar uma ajeitada ainda nele, tá? Esse ovo aqui debaixo também. Aqui tudo a gente ainda vai ter que dar uns detalhes, ó. Mas já tá se formando a leiteira. Aqui esse ovo. Então, por último, o que vai ser essas duas, esse ovo quebrado com essa gema e essa clara toda aqui. Que vai dar um efeito bem legal. Agora é certeza que domingo nós terminamos essa pintura. Olha só. Mas vai, é rica em detalhes, né? Ela vai ficar bonita mesmo e vocês vão gostar no final. Vai valer a pena essas três partes. A primeira parte tá lá no Instagram, hoje aqui no Facebook e domingo. Então, nós vamos terminar quem puder quatro horas da tarde, senão vai ficar gravada aqui também pra quem não puder, tá? Gente, obrigada por vocês ficaram do começo ao fim. Eu sou muito grata por vocês, tá? Agradeço a Deus por vocês, que Deus abençoe todas vocês todos os dias, tá bem? Qualquer dúvida, me chame lá no nosso grupo do Telegram, que eu estou aqui pra ajudar vocês, tá bem? Então, ficamos por aqui hoje. Obrigada, tá? Por tudo, pelos elogios, pelo carinho de vocês sempre nas minhas lives, tá bem? Um beijo pra vocês e uma ótima noite. Durmam bem e com Deus, tá bom? Tchau, Tchau,